Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um espaço Kick-Off, hoje dedicado à análise do jogo de ontem em Moreira de Cônicos, entre Moreirense e Sporting. Foi um jogo, como já todos percebemos, com vários lances difíceis, várias situações discutivas, situações tecnicamente, eventualmente, contestáveis por parte da equipa de arbitragem, e vamos fazer a referência, vou tentar fazer a referência, àqueles que terão sido os lances mais relevantes do jogo. Logo a arrancar aos dois minutos, há um lance que é ingrato para o árbitro que está em campo, um lance que teve a aparência de choque, porque são dois jogadores que vão em sentido contrário, o Jovano Cabral e o João Aurélio. Há, primeiro, a sensação em que ambos colidiram na busca pela posse de bola, mas, de facto, vendo as imagens televisivas com alguma calma, percebe-se que o que aconteceu foi Jovano Cabral chegar primeiro ao lance, adiantar a bola, e João Aurélio chegar atrasado e pontapiar a perna do seu adversário, a canela do seu adversário, com o seu pé direito. Portanto, não houve margem para qualquer dúvida, isto aconteceu, é factual, existe nas imagens, é evidente, e devia ter valido vídeo em intervenção para apoiar a decisão de campo de Tiago Martins. Ora, não houve esse apoio, a decisão foi incorreta, na minha opinião, pontapé de penalti por assinalar, em lance, repito, muito de escrutínio televisivo e que, em campo, eu sei porque passei por isto várias vezes, dá claramente a ilusão de ser um choque fortuito. Não foi, infelizmente, para a equipa de arbitragem. O jogo teve vários momentos difíceis, começou, aliás, com muita intensidade, muita impetuosidade, entradas mais duras, percebeu-se que o Warwick quis adotar um critério de alguma menor intervenção para permitir maior fluidez de jogo, a tentativa foi bondosa, foi bem intencionada, mas, de facto, os jogadores, desde cedo, tiveram entradas mais viris, sempre no limite do amarelo, aconteceu com o Conté, teve várias faltas, e acabou por ser advertido por reincidir aos 18 minutos, o que não é normal, mas, de facto, foi merecido esse cartão. De lances mais relevantes, falar-vos também, diretamente, de um lance que aconteceu já na segunda parte e que tem a ver com a expulsão de Alix. Este é outro lance que, na minha opinião, é factual e que, também, em campo, é ilusório. Ou seja, vendo a primeira imagem, pelo menos eu, fiquei com a sensação que, de facto, tinha havido falta do Defesa Central sobre Plata e que essa falta, naquele contexto, naquele desenho de jogada, teria que valer o cartão vermelho. Portanto, a minha primeira decisão intuitiva, em tempo real, foi a de suportar a decisão do árbitro por ter essa ilusão. Mas, mais uma vez, as imagens foram, na minha opinião, esclarecedoras. E, de facto, a luta de braços que existe é promovida pelo Plata. Primeiro, coloca o seu braço esquerdo no ombro direito de Alix. Estão, mais ou menos, lateralizados. O contacto mútuo era perfeitamente normal. É o Plata quem coloca o braço esquerdo no ombro direito de Alix. E, depois, prende esse mesmo braço, puxando-o para si. Portanto, começa a puxar na camisola, tem o braço entrelaçado e puxa para si. E é nesse momento que Alix cai sobre Plata. Ou seja, a queda do jogador do Moreirense sobre o jogador do Sporting é provocada pela ação do jogador do Sporting. Portanto, na minha opinião, a falta é mal assinalada. A falta seria falta atacante. Repito, vendo as imagens televisivas. E, obviamente, o cartão vermelho é injusto porque Alix não fez essa falta para o merecer. O lance, mais uma vez, na minha opinião, justificava a videointervenção. Nem que fosse para que o Arte avaliasse se aquele cartão vermelho, que é uma decisão pesada no jogo, com consequências para as duas equipas, tinha ou não sido bem exibido. E, por muito que até possamos contestar ou discutir a intensidade da falta de Plata sobre Alix, há algo que é incontestável, na minha opinião, é que Alix não fez qualquer falta sobre o seu adversário. Portanto, uma má decisão que teve, obviamente, sequelas no próprio jogo. Já antes, Conté, que foi muito faltoso durante todo o jogo. E mesmo, não tanto pela quantidade, mas pela forma como fez as faltas, arriscou bastante. E tem uma entrada de cerca dos 49 minutos sobre Ristovski, uma entrada que, vendo em repetição, em slow motion, parece não indiciar a dureza, mas, de facto, a entrada em velocidade normal, como deve ser avaliada, aliás. São essas as indicações que os árbitros têm também na avaliação dos flagrantes. Ver o desenho da jogada em tempo real. A entrada foi duríssima, foi fora de tempo, foi com tudo. E, na minha opinião, justificava a carta amarela que, na circunstância, era o segundo. Por último, o lance, eventualmente, mais discutível, e só foi discutível porque, claramente, videoárbitro e árbitro tiveram opiniões diferentes, é um lance que também me deixa dúvidas, ao contrário dos anteriores, se era para videointervenção. Isto com base na ideia de que os videoárbitros devem intervir quando o erro do árbitro em campo é claro e evidente. E sempre que há lances em que há contactos mútuos iniciais, nomeadamente agarrões ou contactos de braços nas áreas, mas quase nunca o VAR entrevém. Ora, de facto, isto não invalida que, na minha opinião, a melhor decisão que tivesse sido tomada teria que ser a do pontapé de penalti. Os jogadores entraram em contacto mútuo de marcação, e até aqui tudo bem, não há falta de parte a parte. Há o homem a homem, digamos assim, mas depois a ação visível, a ação faltosa, é do Javan, que puxa claramente a camisola do jogador, esticando-a a um ponto que não é normal. Ou seja, não foi apenas agarrar a camisola, foi esticar a camisola com a visibilidade crua que depois as imagens demonstram. E perante aquelas imagens, não há outra solução que não seja marcar pontapé de penalti. Portanto, esta é aquela parte em que a verdade tecnológica quase que se sobrepõe à verdade intuitiva. Porque aquilo que nós vemos, aquilo que o futebol espera naquele lance, é um pontapé de penalti. O contrário é tudo o que não espera. Tendo o videobarte alertado, repito, numa decisão questionável, mas tendo em conta aquela imagem que depois todos vimos, sem protocolo, eu diria que o lance era passível de pontapé de penalti. Novo erro, foi uma arbitragem que não teve uma noite feliz, que teve erros graves para os dois lados, como percebemos, eventualmente mais penalizadora para uma das equipas em função do número de erros cometidos. Mas é importante também dizer o seguinte, porque convém não perder a lucidez e o discernimento em momentos emocionais como estes. E vale para este jogo, como para qualquer outro de qualquer outra equipa. Tiago Martins é um ótimo árbitro, Jorge Sousa é um excelente árbitro, tem muitos, muitos anos de primeira divisão, muitos, muitos anos de reconhecimento internacional. Estão os dois no grupo 1, que é a pré-elite da UEFA, e portanto são árbitros experimentados, com categoria que tiveram uma noite menos feliz. Fazer desta noite, que foi, repito, infeliz, uma colagem a premeditações, movimentação de bastidores, ou outra coisa qualquer, não é intelectualmente honesto. Esta é a minha opinião, o jogo terminou, venho ao próximo, até lá.